Nesse domingo, dia 17 de dezembro, dará início aqui na Praça Santa Terezinha, em Bacabal, o Natal da Gente, realizado aí pela Secretaria Municipal de Cultura, juntamente com a Prefeitura Municipal de Bacabal. O evento natalino irá começar no dia 17 e vai até o dia 26 de dezembro. Então traga a sua família, traga a sua esposa, a sua namorada e também seus filhos para prestigiar esse grande evento natalino aqui na cidade de Bacabal. E a nossa equipe da TV Difusora conversou ainda aí com o professor Gerri Biapina, ele que é o secretário de Cultura e deu mais informações a respeito desse assunto. Começou a época mais bonita do ano, não é isso? Muita nostalgia, muita felicidade, a conclusão de um ano vitorioso na gestão do prefeito Edivan Brandão, onde combinaremos com o Natal da Gente. É isso que este ano em especial será realizado ali na Praça Santa Terezinha, onde nós esperamos todo o público bacabalense para um dos melhores natais da nossa história. Serão dez dias de intensas atividades natalinas com a presença do papai e da mamãe Noel, onde teremos as visitas das nossas crianças, onde irão prestigiar o bom velhinho, não é isso? Ver as nossas atrações, atrações lindas, atrações evangélicas, católicas, atrações culturais, certo? Que nortearão o Natal de Bacabal. É prioridade, é pedido do nosso prefeito Edivan Brandão e toda a nossa administração que façamos o melhor para a nossa cidade, o melhor para a nossa população e que Bacabal marque presença, tanto a zona urbana quanto a zona rural, para prestigiar o nosso Natal. Teremos bastante atrações com a presença das mamães Noéis, que tradicionalmente já se apresentam na nossa cidade, um trabalho magnífico, bem feito pela nossa amiga Fabiana, certa presença da nossa banda com repertório natalino, que um repertório divino, é dentre os itens da cultura, a nossa banda é um patrimônio cultural respeitadíssimo, belíssimo, que nenhuma outra cidade vizinha tem uma banda como a nossa banda Santa Cecília. Também teremos os nossos DJs bacabalenses tradicionais com repertório natalino lindíssimo, certo? Atrações das bandas gospel bacabalense, também das bandas católicas de Bacabal, diante da Cruz, dentre outras, e estaremos ali para receber, dentro desse ambiente, completamente voltado para as festividades de final de ano. A família bacabalense sempre elogia, sempre fica pedindo um dia a mais, dado o sucesso, não é isso? A gente sabe que o que nós desejamos é isso, é atender o nosso público, é atender a nossa população, que é o nosso verdadeiro protagonista, o nosso alvo. Essa é a determinação do nosso prefeito Edivan Brandão, para que tenhamos o melhor Natal. Quem ganha é o nosso público, o nosso fazedor de cultura, os nossos artistas bacabalenses, também os nossos vendedores ambulantes, onde terão um espaço maior, mais ampliado, para realmente fazerem suas vendas. Quer dizer, vamos ter noites magníficas, cada vez melhores ali. Teremos também as barracas de artesanato, não é isso? Para atender o nosso público. Para a Santa Terezinha, a partir das 18h30, do dia 17 ao dia 26, aqui em Bacabal. Teremos um Natal brilhante, um Natal magnífico, certo? Onde todas as nossas autoridades, todo o nosso público, todos indistintamente, o comércio bacabalense, pode marcar presença, certo? Levar suas estandes ali. Nós estamos à disposição para servir a nossa população.